Música O prefeito de Mauá, Átila Jacomucci, entregou na tarde desta terça-feira, dia 16, uma frota de 60 ônibus zero quilômetro para usuário do transporte da cidade. Esta foi a segunda etapa da entrega, pois em 4 de dezembro, o prefeito Átila, às 5 da manhã, entregou os primeiros 20, que fez parte do calendário do aniversário da cidade. E nesta segunda etapa, mais 60 ônibus, faltando apenas 20 para cumprir os 100 prometidos pelo projeto Refrota, que segundo o prefeito, até março será entregue à cidade. Todos os ônibus chegaram com Wi-Fi, tomada de recarga de celular e GPS, para garantir e permitir a pontualidade das saídas e chegadas. Mauá é a primeira cidade no Brasil a receber esta quantidade de ônibus, que faz parte do programa Refrota, que é um financiamento da Caixa Econômica Federal, que liberou para a empresa 30 milhões e 300 mil reais para a aquisição de novos carros. O prefeito Átila Jacomuzzi, já em seu primeiro ano de governo, já havia entregue o terminal rodoviário central todo reformado, com nova iluminação, pavimentação e também com equipamentos de serviços, como fraudário, sala digital e enfermaria. Além de ter trazido de volta o café do trabalhador, que serve, das 5 às 7 da manhã, mais de 5 mil cafés para o desjejum do trabalhador. Entregou também a reforma do Terminal do Jardim Itapeva. Criou o Expresso Mauá com linhas rápidas, além de ter assinado o Catraca Livre ao cidadão a partir de 60 anos, e também para os portadores de doenças crônicas e pessoas deficientes e seus acompanhantes. A entrega dos 60 novos ônibus aconteceu no Paço Municipal, acompanhado de secretários, vereadores, servidores públicos e também do Claudinei, que é representante da empresa Susan Tour. O prefeito fez questão de fazer uma live na rede social para a entrega ao vivo, prometendo ainda mais novidades para o transporte. Confira. Porque quando você investe no transporte, você investe no trabalhador e na trabalhadora da cidade. Imaoá é uma cidade de trabalhadores. Imaoá agora vive um novo tempo, e vive um novo tempo na educação, na saúde, na segurança, e não poderia deixar de viver um novo tempo no transporte. Mas agradecendo aqui todo o esforço e investimento da empresa, eu quero cumprimentar todos os motoristas aqui da Susan Tour, que realmente aqui realizam um grande trabalho e levam o nosso trabalhador dia a dia, levam em trás com segurança para o senhor lá, para a sua família. Então quero agradecer aqui a todos os motoristas. Em nome aqui da Câmara Municipal, quero agradecer meu pai, Admir Jaconucci, está aqui o vereador Cachorrão, vereador Jotão, vereador Civaldo Cardeiro, está aqui o Betinho, Jair da Famácia, Bordinho, Melão, todos aqui presentes, está aqui Gil, está todos aqui Fernando Neikar, está aqui Fernando Rubinelli, Ricardinho, enfim, todos que compõem aqui a Câmara Municipal e nos ajudam a realmente dar nessa cidade aqui novas oportunidades. Imaoá tem um grande debate no transporte público. Imaoá debateu isso durante a campanha eleitoral. Imaoá espera desde a década de 80 a chegada de novos ônibus. Imaoá ganhou no final do ano o início desse presente. Imaoá ganhou no final do ano o início desse presente. Imaoá ganhou em 2018, em continuidade, vamos entregar 60 novos ônibus aqui para a população. Imaoá ganhou 60 ônibus não só. Todos com tomada USB, com Wi-Fi gratuito, com rastreamento, para que a gente tenha aqui a melhor tecnologia no transporte público. Imaoá sai na frente, é a única cidade que tem hoje essa tecnologia no transporte público no estado de São Paulo. E mais do que isso, Claudinei da Suzantur, a primeira cidade que assinou reflota aqui 30 milhões de investimentos aqui na nossa cidade. Foi assim que o povo me elegeu, para ter um governo zero quilômetro, governo ficha limpa, um governo que apagasse o passado. Aonde nós tínhamos aqui uma empresa que era sucateada, que não valorizava o trabalhador na nossa cidade. Hoje, o trabalhador sai da sua casa, dentro de um veículo novo, zero quilômetro, com tecnologia, com Wi-Fi gratuito, com tomada no USB. Imaoá hoje investe para o futuro. Imaoá hoje é referência aqui em transporte público no estado de São Paulo. É isso aí, Imaoá. Estamos aqui cumprindo mais uma etapa do nosso governo, principalmente investindo no transporte. Depois de muito tempo, depois da década de 80, Imaoá não recebia tantos investimentos na área de transporte. Vamos entregar a segunda etapa do reflota. 60 novos ônibus, para que em março a gente vai completar os 100 novos ônibus na cidade de Imaoá. Imaoá ganha esse grande presente, para que tenha um transporte de qualidade. E principalmente, com tecnologia, Imaoá sai na frente. Quero que você acompanhe aqui a evolução e o grande trabalho que a gente vem fazendo em mudança ao lado do povo, no transporte público. É isso aí, Imaoá. É isso aí, Imaoá. Agora nós vamos entregar os ônibus da quem de direito, a quem merece, que é a nossa população. Vamos sair numa grande carreata aqui, ao lado dos ônibus, fileira por fileira, enfileirados por nosso terminal central, para receber os primeiros passageiros. 100 novos ônibus, zero quilômetro de Imaoá. É isso aí, Imaoá. Em seguida, o prefeito Átila seguiu de ônibus em carreata para o terminal central, onde também fez questão de fazer a entrega diretamente à população, demonstrando mais este momento de conquista da população mauaense. Com imagens de Paulo Conrado, repórter Newton Santos, para o canal NBS. E aí E aí E aí E aí E aí